Você é um baita de fofoqueiro, Ricardo. Hum, tá. Eu sei que você falou sem querer, mas você sempre fala sem querer. Se você disse pra mãe que a professora ficou nervosa comigo hoje, é claro que ela vai crescer pro porquê, né? Olha, cara, você só pode ter puxado a tia Adriana, porque a única fofoqueira da família é ela. Oi, Adriana, tudo bem?